E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí pra mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube, enquanto o cachorro chora. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários pra opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, são notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. OneFootball é totalmente gratuito, tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS e o link pra você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo. Matheus Barbosa é a primeira contratação oficializada do Cruzeiro na temporada. E o irônico é que não foi o nosso clube que anunciou o negócio, mas o Havaí, clube de origem do volante de 26 anos, que disputou a última Série B pelo Cuiabá, jogando 25 partidas com um gol marcado e duas assistências. O Matheus vem emprestado com o passe fixado pra compra, o valor fixado do passe não foi informado, assim como o valor salarial do atleta, que também cabe dentro aí do orçamento do Cruzeiro. E na minha opinião, foi sim uma boa contratação. Eu já tô fazendo um vídeo de olheiro sobre esse jogador, que teve uma boa temporada no Cuiabá, né, ajudou o time aí a subir pra Série A, mas não tem uma carreira das mais brilhantes, tá? Ele iniciou lá no Grêmio, chegou a jogar sul-americano e mundial sub-17 com a seleção brasileira, mas teve um momento meio complicado na carreira aí. Mas no frigir dos ovos, eu acho que é o tipo de contratação que o Cruzeiro deve fazer, sim. Ele tem um episódio, no mínimo, curioso, né, em novembro de 2019, num jogo do Havaí contra a Chapecoense, a torcida tava xingando ele, ele mandou o dedo do meio pra torcida mesmo, acabou sendo expulso da partida. Enfim, ele tem que controlar esse temperamento, porque quando a torcida do Cruzeiro tiver de volta ao estádio, ele vai saber que a torcida do Cruzeiro, com certeza, é mais chata que a do Havaí. E eu tava fazendo uma comparação das estatísticas dele com a do Felipe Machado, né, que teve aqui no Cruzeiro na temporada passada, que até hoje tem quem queira o retorno aí. E no quesito de passes, assim, ele tem um aproveitamento muito parecido com o do Machado. Ele leva desvantagem na parte ofensiva, o Machado produziu mais ofensivamente, o Matheus fica mais na defesa, inclusive ele já chegou a jogar como zagueiro, até na base, inclusive. Só que ele tem um índice muito melhor de ganho em bola aérea e nas estatísticas de defesa em geral. Em resumo, eu acho que é um bom jogador, é uma contratação que cabe na realidade do Cruzeiro. Não sei se vem como titular, acho que vem como uma peça pra disputar a posição. E na minha avaliação, pelo menos, é isso aí que a gente tem que fazer mesmo, é buscar jogadores que fizeram boa Série B, que tenham um histórico de acesso, né, porque além de subir com o Cuiabá, ele subiu com o Havaí em 2018 também. E eu espero que jogue muito bem aí com a camisa do Cruzeiro, a ponto da gente querer comprá-lo no final do empréstimo. Outro que tá perto de ser anunciado é o zagueiro Eduardo Broc, do Ceará. O Samuel Venanço, da Itatiaia, fez contato com o empresário do defensor de 29 anos, que confirmou que as partes estão em negociação avançada. O anti-herói Venom chegaria de graça ao término da Série A. Eu já fiz vídeo de olheiros sobre ele aqui no canal, mostrando a carreira, características de jogo e tudo mais. É aquela peça útil do elenco, né, um jogador canhoto, inclusive. Ele não jogava há alguns meses lá no Ceará, ele entrou recentemente na partida contra o Corinthians, que o Ceará perdeu por 2x1, mas não dá pra culpá-lo, porque quando ele entrou o Ceará já tinha tomado os dois gols, com ele em campo o time não tomou mais. E se a gente conseguir manter o Manuel, eu acho que é uma contratação desnecessária. Se fica Manuel e Ramon, a gente não precisava buscar outro zagueiro, até porque tem o Léo, tem o Paulo, que também é um zagueiro canhoto, que inclusive mostrou que merece mais oportunidades. Então eu acho que o Cruzeiro tá se precipitando um pouco em trazer um zagueiro, a menos que ele já tenha certo que nem o Manuel nem o Cacá vão ficar. Porque se os dois forem sair, aí de fato a gente precisaria buscar mais um nome. Bruno José, mais um jogador que fez boa a Série B, está sendo ligado ao Cruzeiro. Atacante canhoto de 22 anos, pertence ao Internacional e disputou a segundona no Brasil de Pelotas, onde fez 22 jogos, 6 gols e 2 assistências. Eu falei brevemente sobre ele naquele vídeo dos destaques da Série B, né? É um jogador jovem, habilidoso, vai pra cima, e de fato é uma peça interessante de se ter no elenco. É mais um ponta canhoto, assim como o Felipe Augusto, que parece que tá chegando mesmo, né? Só que tem um detalhe, ele normalmente joga pelo lado direito do ataque. Ele pode jogar pelo lado esquerdo, até o gol que ele fez contra o Cruzeiro na Série B foi pela esquerda, mas ele prefere jogar pela direita, onde a gente já tem ali a figura do Ayrton e a figura do William Potker. Talvez o Cruzeiro traga ele em moldes similares ao que veio o Matheus, porque ele é jogador do Inter. O Inter não vai aproveitar o jogador por lá, mas pode ser que o Inter aceite liberá-lo por empréstimo de um ano, né? E renovar o contrato com ele, porque aí não corre o risco de perder o atleta de graça. Agora, se o Inter quiser envolver em uma negociação, seja trocando por algum jogador da base do Cruzeiro, eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa história, porque o Inter acabou de furar o nosso olho na história do Potker pelo Maurício, ainda nem cicatrizou, ainda tá doendo essa aí, né? Então vamos com calma, se for um empréstimo com opção de compra, eu acho uma ótima. Trazer em definitiva, eu já não acho que seria tão interessante assim. E tem outro detalhe, que o Bruno José ocuparia aquela vaga de jogador calvo muito cedo, né? Que tá vaga desde a saída do Regis. Outro nome especulado nas últimas horas foi o lateral direito Paulo Henrique, que jogou a Série B pelo Paraná Clube. Apesar do time ter sido rebaixado, ele foi bem, jogando 34 partidas, marcando um gol e dando três assistências. E ele foi eleito pra seleção da Série B. Além da velocidade, ele se destacou muito no aspecto defensivo. Ele foi o jogador com o melhor índice de desarme e interceptações por jogo, não apenas entre os laterais, mas entre todos os jogadores que disputaram a Série B. Mas aí vem um ponto negativo. Ele também foi o jogador que mais perdeu a posse de bola, em média, por jogo, entre todos da Série B. Aí você fala assim, pô, pelo amor de Deus, o cara erra muito passe? Mais ou menos. É porque tem aquele detalhe. O cara que mais perde a posse é o cara que mais tenta fazer jogada. Por exemplo, todo cruzamento que o jogador faz e não chega num companheiro de clube, um cruzamento errado, ele naturalmente é uma perda de posse de bola. E no time do Paraná, que tava muito mal organizado, especialmente no segundo turno, né? O Paulo Henrique acabou sendo um jogador a se destacar, nesse quesito que não é nada elogiável, mas pra tentar limpar um pouco a barra dele. Caras como o Bidu, do Guarani, o Jean Carlos, do Náutico e o Guilherme Castilho, lá do Confiança, todos que foram destaque na Série B, eles também estão muito bem ranqueados aí nessa perda de posse de bola. Quanto mais o jogador tenta jogada ofensiva, mais ele perde a bola. É por isso que a gente tem que interpretar as tais das estatísticas, né? Mas no final das contas, eu acho sim que é um bom nome, até porque o Cruzeiro tá pra perder dois laterais direitos, né? O Daniel Guedes e o Rafael Luiz parece que não vão ficar no clube, a gente só tem o Cáceres, então precisa de mais um jogador. E se a gente tá trazendo o cara que foi eleito o melhor lateral direito da Série B, definitivamente é um bom nome. Segundo a imprensa de Curitiba, o jogador viria em definitivo pro Cruzeiro e o Paraná Clube manteria um percentual dos direitos econômicos, justamente porque o Paraná caiu pra Série C, então o salário dele acabou ficando pesado, né? E pode ser que o Cruzeiro mande alguns jogadores pro Paraná Clube por empréstimo também, como uma forma de compensar na negociação. Vamos aguardar se tudo dá certo, acho sim que é uma boa contratação, acho que o Cruzeiro tá buscando bem esse tipo de atleta no mercado, mas enquanto o negócio não tá sacramentado, a gente não pode comemorar como contratação, vamos aguardar mesmo, até porque o Juventude também mostrou interesse nele e o Juventude hoje é um time que tá na Série A, né? Mas vamos ver se tudo dá certo aí e eventualmente o Paulo Henrique pode jogar também no meio campo. E sobre o Jadson, a venda pro Bragantino foi concluída, a Red Bull pagará aproximadamente 5 milhões e meio de reais pelo volante e segundo a rádio Itatiaia, o Jadson abriu mão de aproximadamente 100 mil reais que o Cruzeiro tava devendo pra ele de salários atrasados. Esse dinheiro vai pingar na conta do Cruzeiro na semana que vem, tá? Pelo que foi noticiado e essa grana serviria primeiramente pra quitar pelo menos uma folha de salário atrasado com o elenco, né? Que hoje deve ser a prioridade do Cruzeiro e pode ser que resolva também aquela pendência com o PSTC envolvendo o Bruno Viana que hoje nos impede de registrar jogadores. A propósito, a gente tá punido por não ter repassado o dinheiro da venda do Bruno Viana pro Olympiacos e ele tá voltando ao futebol brasileiro pra jogar no Flamengo. Ele vem por empréstimo do Braga com opção de compra em 7 milhões de euros. E tô falando sobre isso porque o Cruzeiro não vai receber nada na negociação por empréstimo, né? Mas se o Flamengo comprar o jogador por 7 milhões de euros, que é o valor fixado, e isso aí dependeria dele jogar bem por lá, o Cruzeiro recebe um percentual como clube formador do jogador. Pelo mecanismo da FIFA, a gente teria aproximadamente 3% do valor da transferência, que se for 7 milhões de euros, é mais de 1 milhão de reais. Então vamos torcer pro Bruno Viana jogar muito bem pelo Flamengo, gerar essa transferência que pinga mais um tutu aí na conta do Cruzeiro. E pra fechar, o clube anunciou ontem uma parceria com a empresa de streaming Live Sports. O acordo é válido por 3 anos e envolve a transmissão de jogos do time feminino, categorias de base e de outras modalidades, sempre que os direitos de transmissão permitirem. É impossível a gente analisar essa parceria sem conhecer os detalhes. O Cruzeiro vai pagar quanto pra eles? Vai ser por mês? Vai ser por ano? Esse conteúdo vai ser colocado no YouTube do canal do Cruzeiro mesmo? O conteúdo produzido vai ser gratuito pros torcedores? Ou a gente vai ter que comprar alguma coisa? Porque pelo que eu vi no anúncio, esse negócio da Live Sports é uma plataforma, é tipo um Dazon, um Premier Play, uma coisa assim. Então é mais uma coisa que eles vão querer agora cobrar do torcedor? E será que a torcida vai ter interesse em aderir a uma plataforma pra ver, sei lá, o presidente batendo pênalti no Fábio? Eu particularmente não tenho interesse nesse tipo de conteúdo. Então a torcida é pra que seja uma boa parceria, né? Pra que seja boa pro Cruzeiro. Mas no final das contas tem muita coisa mal explicada nessa história e não tem como a gente tecer uma opinião sem conhecer nada do acordo, né? O anúncio que o Cruzeiro fez lá no site oficial é só palavrinha bonita que não explica porcaria nenhuma. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí pra opinar sobre cada um dos temas abordados. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho